Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. Abordado, adoração e louvor com o pastor Alejandro Bulhão. Agora vamos abrir o texto bíblico para a mensagem desta noite. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei. Amigos queridos, o texto desta noite começa com uma assinatura maravilhosa embaixo da promessa. Em outras palavras, o Senhor Jesus se identifica antes de apresentar a promessa. E sabem por quê? Porque Ele sabe que neste mundo, os seres humanos estamos cansados de promessas baratas. Promessas que não se cumprem. Promessas levianas. É fácil prometer, mas ninguém está disposto a chegar ao sacrifício para cumprir a sua promessa. Estarei pregando esta noite para uma pessoa que se sente traída por alguém que prometeu e não cumpriu? Estarei pregando, por exemplo, para uma senhora cujo marido há 25 anos prometeu no altar diante de Deus, diante da igreja reunida, que amaria até que a morte os separasse, e hoje, 25 anos depois, você está abandonada com filhos para criar, desprezada, rejeitada, sozinha, onde estão as promessas maravilhosas de amor que você recebeu. Promessas baratas. Este mundo está cheio de promessas baratas. É por isso que Jesus, antes de prometer, se identifica e diz, O Pai e eu somos uma só pessoa, um só Deus. Se creio em Deus, então creio também em mim, porque eu sou Deus. Ele se identifica, porque ele não quer que os seres humanos recebam esta promessa com suspeita, com medo de serem desapontados, de serem frustrados. E querido, em nome de Deus te digo uma coisa. Aí sentado no lugar onde você estiver, em Manaus, em Rio Branco, em Curitiba, em Porto Alegre, ou em Moçambique, ou em Angola, ou nos Estados Unidos, ou aqui em São Paulo. Eu quero que saiba de uma coisa. Você pode acreditar na palavra desta noite. Pode creer no verso desta noite. Pode depositar sua confiança na promessa desta noite. Porque não é um ser humano que está prometendo. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que se identifica um com o Pai. E qual é a promessa? A promessa é, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não fiqueis tristes. Não fiqueis sofrendo. Não choreis. Não vos preocupeis. Não vos entristeçais. Não se turbe o vosso coração. E você pode perguntar esta noite, pastor, como não vou chorar? Como não vou me entristecer? Como meu coração pode não se turbar? Se eu estou passando nestes momentos pelo vale da sombra e da morte. Como meu coração não pode se entristecer? Se nestes momentos eu estou sabendo que um câncer terrível chegou, tocou meu corpo. E o médico diz que talvez eu não tenha mais recuperação. Como não posso chorar se meu filho foi devorado pela morte a semana anterior? Como não posso me turbar se eu estou atravessando por problemas financeiros que eu não sei como resolver? Se eu perdi o emprego por causa de Cristo e estou sofrendo sem poder educar meus filhos, sem poder alimentar minha família. Como o Senhor quer que eu não me entristeça? Eu quero falar um pouco da tristeza esta noite. Por que o Senhor Jesus disse que não devemos nos entristecer? Por que diz Ele que não devemos nos turbar? Não devemos nos desesperar? Não devemos chorar como os que não têm esperança. Por que? Em primeiro lugar, querido, devemos lembrar uma coisa. Nenhum sofrimento, nenhum ato doloroso, terremoto, furacão, enchente, seca, acidente de trânsito, câncer. Nenhum ato doloroso, nenhuma tristeza, nada que provoque dor ao ser humano, nasce na mente divina. Nenhuma tragédia, nenhuma tragédia, nasce na mente divina. Portanto, quando a dor toque sua vida, não se pergunte por que? Por que meu Deus, por que? Porque nenhum sofrimento nasce na mente divina. Não pense você que Deus está castigando porque você fez algo de errado. Não pense você que Deus está atormentando você porque está andando por maus caminhos. É verdade que quando você anda por caminhos errados, o coração de Jesus dói. Mas não é por isso que você está sofrendo. Nenhum sofrimento nasce na mente divina. Jeremias 29, 11 diz assim. Eu quero que vocês saibam os pensamentos que eu tenho com relação a vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Nenhum pensamento de mal nasce na mente divina. Toda tragédia, todo incêndio, enchente, seca, acidente, morte, câncer, enfermedade, pobreza, miséria, desgraças. Tudo o que é negativo, nasce na mente do inimigo de Deus. E agora vem outra pergunta que você deve fazer. E Deus não tem poder para impedir que a dor toque minha vida? Claro que Ele tem. E por que então não o faz? Por que Ele permite que o sofrimento bata a porta do meu coração? Por um simples motivo, queridos. E isto vai, talvez, preocupar vocês. Mas é uma realidade diante da qual não podemos fechar os olhos. Este mundo, este mundo, amigos queridos, era um mundo perfeito. Este mundo, este mundo era maravilhoso. A Bíblia diz que quando Deus terminou de criar este planeta, olhou o que tinha criado, e era tudo muito bom. Neste mundo, não havia lugar para tristeza, não havia lugar para dor, não existia morte, não existia tragédia, inveja, ciúme, egoísmo, exploração, abuso, cobiça. Não existia nada disso. Este era um mundo completamente perfeito. Acontece que Deus, em seu maravilhoso amor, nos confiou este mundo. Nos entregou este mundo para ser administrado por nós, os seres humanos. Ele nos confiou este mundo na pessoa de Adão e Eva. Agora, por favor, não joguem a culpa em Adão e Eva. Porque se você e eu tivéssemos estado no lugar de Adão e Eva, teríamos feito a mesma coisa. Então, não joguem pedras em cima de Adão e Eva, porque Adão e Eva somos nós, aqui esta noite. Deus confiou ao ser humano, representados por Adão e Eva, este mundo perfeito. E Adão e Eva, venderam este mundo que era de Deus, que o confiou para eles, para o ser humano. Eles o venderam barato para o inimigo de Deus. O venderam por um minuto de curiosidade. O venderam por um minuto de prazer. O entregaram de graça. O venderam barato. E hoje, queridos, continuamos fazendo a mesma coisa. Estarei pregando neste momento para um esposo que arruinou a vida da sua família. Trouxe vergonha para seus filhos. Dor e tristeza para sua esposa. Por um minuto de prazer. Por um minuto de curiosidade. Hoje nós continuamos vendendo as coisas boas que Deus nos deu. E as continuamos vendendo barato. Queridos, nossos ideais são jogados no lixo. Nossos sonhos são feitos pedaços. Nossos valores são estraçalhados. Machucamos gente que amamos. Ferimos seres queridos. Que eu machucasse um inimigo. Até desde o ponto de vista carnal e humano poderia ter sentido. Mas que eu machuque meu filho. Que lógica tem. Que razão tem. Que eu tenho que machucar seres que eu amo. Por que será que hoje continuamos vendendo barato para o inimigo de Deus. As coisas belas que Deus nos deu. Portanto, não joguem a culpa em Adão e Eva. Porque Adão e Eva somos nós. E agora que eles venderam este mundo para o inimigo de Deus. Este mundo pertence ao inimigo. mesmo que te doa ouvir. Mesmo que te doa ouvir o que eu estou falando. Mesmo que seja horrível aceitar a realidade de que este mundo pertence ao inimigo de Deus. É verdade. É tão realidade que quando Jesus esteve nesta terra o diabo imaginem o atrevimento o diabo se atreveu a tomar Jesus e mostrar-lhe este mundo e dizer está vendo tudo isso? Pois bem eu te lo entrego eu te dou tudo isso se prostrado me adorares. Até que ponto este mundo pertence ao inimigo de Deus que se atreveu a oferecer o mundo ao próprio filho de Deus criador junto com o Pai. Então por mais dolorosa que me pareça a ideia de que este mundo pertence ao Deus ao diabo este mundo está nas mãos do inimigo de Deus. E neste mundo onde o mundo está nas mãos de Deus nas mãos do inimigo de Deus o que ele mais quer e no que ele mais se deleita entra a ser sofrimento aos seres humanos. Por quê? pelo simples feito de fazer sofrer o sofrimento que o inimigo cria não tem propósito nenhum apenas destruir apenas fazer sofrer pelo prazer de sofrer apenas olhar para Jesus e dizer olha o que eu faço com tua criação olha o que eu faço com os filhos que tu criaste e foi aí quando Adão e Eva entregaram este mundo para o inimigo de Deus que apareceu a morte onde havia vida que apareceu traição onde havia fidelidade que apareceu medo onde havia amor que apareceu apareceu inveja onde havia altruísmo que apareceu a dor onde havia alegria o desespero onde havia paz e hoje o inimigo controlando este mundo trata de provocar sofrimento é por isso querido que o sofrimento que você vive às vezes não tem sentido é por isso que você não tem condição de compreender quando um filho teu de 15 anos é arrebatado pela morte é por isso que você se pergunta e clama a Deus e diz meu Deus o que está acontecendo como podia Jó entender Jó um homem bom um homem abnegado entregado ao Senhor um homem que não não começava o dia sem ficar ajoelhado pedindo a direção de Deus um homem que viveia para servir a Deus como podia entender Deus que de repente tudo o que ele tinha tudo o que ele tinha construído na vida num momento desapareceu seus filhos morreram seus amigos o abandonaram a esposa o largou como podia Jó entender sofrimento 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 louco sofrimento sem sentido simplesmente pelo pelo prazer de fazer sofrer pelo prazer de fazer chorar e agora vem outra pergunta mas pastor Deus não pode Deus não é muito mais poderoso do que o inimigo ele não pode impedir que o sofrimento toque a minha vida ele pode sim e muitas vezes o faz e a isso nós chamamos de milagres e milagres não se explica milagres não acontecem quando o homem quer que aconteçam milagres porque milagres não são uma atribuição do homem nem é uma atribuição da fé do homem milagre é um atributo divino é uma prerrogativa divina acontece quando Deus quer onde Deus quer quando Deus quer e com quem Deus quer não depende de você se ajoelhar até convencer a Deus de que ele deve operar um milagre em sua vida é um mistério eu não posso compreender mas eu tenho visto milagres divinos acontecerem agora eu acredito que o maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano não é livrá-lo do sofrimento não é sará-lo do câncer não é ressuscitar o filho eu acho que o maior milagre que Jesus pode fazer na vida do ser humano é ajudar o ser humano ensinar o ser humano a conviver com a dor sem desesperar e aqui vem uma coisa que nós precisamos entender outro dia um amigo muito querido me escreveu uma carta e me disse a Bulhão estou passando por um momento doloroso na minha vida estou sofrendo como nunca sofri mas o que me faz sofrer mais não é o sofrimento em si porque eu sei que os cristãos mais tarde ou mais cedo tem que passar pelo vale do sofrimento o que me faz sofrer em meio do sofrimento não é o sofrimento em si o que me faz sofrer é o fato de que eu como cristão deveria me alegrar em meio do sofrimento eu deveria me alegrar com o sofrimento e eu não consigo eu estou em lugar de me alegrar com o sofrimento eu me estou desesperando eu estou perdendo a confiança em Deus eu estou até duvidando de que Deus me ama e isso é que me me entristece não poder reagir com alegria diante do sofrimento agora eu pergunto queridos esta noite o cristão deve se alegrar com o sofrimento eu vou dizer uma dizer uma coisa que talvez pode chocar sabe quem é que se alegra com o sofrimento o masoquista não o cristão porque gostar do sofrimento não é normal gostar da dor e do sofrimento é uma desviação de personalidade um ser humano normal não pode gostar de sofrer não pode querer sofrer e sabe por que? porque quando Deus criou o ser humano sofrimento não estava no programa divino portanto o ser humano não foi criado para sofrer o sofrimento é um elemento intruso estranho na experiência humana portanto se tem um corpo se tem um corpo estranho dentro do meu eu não vou me sentir confortável nunca não fui não fui criado para sofrer portanto nunca naturalmente humanamente nunca aceitarei o sofrimento porque não fui criado para o sofrimento e quem gosta de sofrer e quem procura o sofrimento volto a repetir tem alguma desviação de personalidade não pode ser normal agora o cristão não pode se desesperar em meio do sofrimento a atitude do cristão não deve ser procurar o sofrimento mas se um dia o sofrimento chegar a minha vida eu não posso entrar em pânico e me desesperar e aí vem o conselho de Paulo aos tesalonicenses quando ele escreve a sua primeira epístola no capítulo 4 verso 13 quando ele fala sobre a morte e eu acho que não pode haver maior sofrimento para os seres queridos que perdem alguém nesta vida e aí São Paulo diz assim irmãos não queremos que vós entristeçais como aqueles que não têm esperança quer dizer queridos que há duas maneiras de se entristecer entristecerse como aqueles que não têm esperança e entristecer-se como aqueles que têm esperança Como se entristecem aqueles que não têm esperança? Aqueles que não têm esperança enloquecem diante da dor Quando alguém morre eles querem se enterrar junto com o cadáver Amaldiçoam a Deus Eles gritam, eles xingam a Deus Eles não entendem, eles enloquecem E às vezes eles sobem a um prédio e se jogam de lá Porque não podem suportar o sofrimento É assim que sofrem os que não têm esperança O conselho de Paulo para os cristãos é Não é, irmãos, não vós entristeçais Ele não diz isso Ele não diz, não vós choreis Ele diz, não vós entristeçais como aqueles que não têm esperança Em outras palavras, entristecemos como aqueles que têm esperança E como se entristecem os que têm esperança Eu tenho quatro filhos Entre as coisas que eu peço a Deus Eu sempre digo Oh Deus, cuida meus filhos Onde eles se tiverem, protege-os Porque eu não gostaria nunca Nunca De enterrar um filho meu Mas eu tenho certeza que esta noite estou pregando Para mais de uma pessoa Que já enterrou um filho seu Eu não posso dizer que eu compreendo Como poderia compreender Se eu nunca perdi um filho Mas eu imagino que deve ser algo doloroso Deve partir o coração Quantas vezes encontro pessoas que me dizem Pastor, não tenho mais vontade de viver Desde o dia que perdi meu filho Pastor, a vida perdeu motivação Eu vivia para meu filho Eu não tenho mais vontade de existir E quem sabe neste momento eu esteja pregando Para alguém que perdeu um filho Deve ser como arrancar o coração sem anestesia Deve ser uma coisa dolorosa Mas aqui vem o conselho de Paulo Entristecei-vos Como aqueles que tem esperança E como se entristecem os que tem esperança Eles choram Querido, quando a dor bate de teu coração Não tenha vergonha de chorar Não se sinta menos cristão porque está chorando Não se sinta um péssimo cristão porque está sofrendo Não é você um ser humano Não tem você sentimentos Não tem você coração Como você poderia não sofrer Mas aqueles que confiam em Deus choram Derramam lágrimas Sentem saudade Vão ao cementério e enterram o ser querido E choram aí perto do sepulcro Mas não enlouquecem Não desesperam Sabem por quê? Porque eles sabem Que embora Cristo neste mundo Controlado pelo inimigo Não poderia ter prometido Filho, se você confiar em mim Nunca vai sofrer Jesus não poderia ter feito promessa Tão demagógica como aquela Filho, entrega-me a tua vida E nunca vai sofrer Não E quem em nome de Deus prega uma coisa dessas Está pregando algo que não tem sentido bíblico Porque quando eu abro a Bíblia Encontro um Lázaro que ficou enfermo Cujas irmãs mandaram um emissário a Jesus Dizendo Lázaro, aquele que tu amas está enfermo Jesus amava Lázaro Mas apesar de amá-lo Lázaro ficou enfermo Portanto Se o câncer tocou tua vida Por que entra em tua mente O sentimento de que Deus não está protegendo você Lázaro, aquele que tu amas Está enfermo Aqueles a quem Jesus ama Também podem se enfermar E Lázaro morreu Quer dizer que aqueles a quem Jesus ama Também podem morrer Também podem sofrer um acidente de tránsito Eu encontro na Bíblia Que um dia os discípulos Estavam na escuridão do mar A água estava entrando no barquinho O barquinho parecia que ia afundar E onde estava Jesus? Estava dormindo no barquinho Quer dizer que quando Jesus está Em minha vida Também podem aparecer noites escuras Também a água pode inundar minha vida Também posso viver momentos em que a água Eu acho que meu barco vai afundar Mas quando Cristo está em minha vida Aí está a solução Então A promessa que Jesus fez Não é filho Você nunca vai sofrer A promessa que Ele fez É filho Em meio do sofrimento Você nunca Estará Sozinho Nunca E eu muitas vezes lhe digo a Jesus A Senhor Jesus Eu não gostaria de sofrer Ninguém gosta de sofrer Mas se um dia eu tiver que chorar Bem-vindas sejam as lágrimas Se eu tenho a certeza Que meu Senhor Jesus Virá pessoalmente Para enxugar meu pranto Que privilégio Se você ama Jesus Pode você não vê-lo Mas Ele está presente E neste momento Você que está desempregado Você acha que quando você sai A bater portas por aí Com um jornal na mão Procurando emprego Emprego Jesus não se lembra de você Você acha que quando senta Numa praça por aí Com os pés cansados E doendo De tanto andar Procurando emprego Você está sozinho por aí Você acha que quando entra No metrô Como uma lata de sardinhas Todo mundo lutando Pela sobrevivência E você entra chorando Com o coração partido Porque te traíram Porque te frustraram Porque te rejeitaram E você tem Se sente uma formiguinha Perdida Neste grande São Paulo Você acha que Jesus Te abandonou Não Você pode não vê-lo Você pode não tocá-lo Mas Jesus Está controlando Tua vida Neste momento Se você está Largada Com os filhos Pequenos O Senhor Jesus Vai enxugar Tua lágrima Neste momento Querido Pai Se teu filho Está fundado Nas drogas E você Chora Porque não tem Forças Para resgatá-lo O Senhor Jesus Virá Para enxugar Tuas lágrimas Neste momento Se você sente Que Ninguém gosta De você O Senhor Jesus Aparecerá Para confortar Você Não há dor Que ele não veja Não há sofrimento Que ele não compreenda E amigo Querido Você que está Me assistindo Pela televisão Num país Muito distante De aqui Talvez Num estado Muito longe De aqui Escuta bem O que vou te falar Não é palavra De pastor Que tem que pregar É palavra De alguém Que já passou Também Pelo vale Do sofrimento Já tive Minhas noites Escuras Na vida Já tive Momentos Em que Estava tudo Negro Na minha volta Parecia Que não havia Saída E nesses momentos Tenho sentido O braço Poderoso De Jesus Há duas semanas Atrás Faltando apenas Oito dias Para começar A rede Em espanhol Eu comecei A sentir Dores Terribles E segurei A dor Até onde Pude Eu sempre Digo brincando Que a mim Me levam Ao hospital Carregando Porque andando Eu nunca Entro E me levaram O veredito O veredito Seria diferente Não pode Não pode Um minuto Mais Mas pastor Doutor Eu não posso Cancelar A campanha E ele Ele disse Agora Aí no hospital Deitado Eu vi como Tenho que sair Deitado na cama De um hospital Entendi Uma grande Verdade Bíblica Que o diabo Manda o sofrimento Para destruir Você Pero Deus Pega esse Sofrimento E o administra Para Educar Você Eu estava Com todos Meus sermões Prontos Para a rede Mas de repente Não estava Com a vida Pronta Não que seja Um grande Pecador Mas eu precisava Reconhecer Mais uma vez Que não era nada E deitado Na cama De um hospital Entendi Senhor Se daqui a uma semana Me levantarei Para pregar Não serei eu Serás tu E quando Há uma semana Atrás Eu me levantei Para pregar Aqui em espanhol Não era um homem Que pregava Porque o corpo Desse pobre homem Não era nada Então o sofrimento Que o inimigo Mandou Para arruinar Deus tomou E o administrou Para me educar Para me fazer Crescer Na graça Dele Para me preparar Espiritualmente Para chegar Ao coração De milhares E milhares De pessoas Em todo o mundo Através dos satélites Deus não te libertará Do sofrimento Nesta terra Mas ele Tomará o sofrimento E o administrará Para educarte E a gargalhada Do inimigo Calará Completamente Porque você Sairá Do fogo Do sofrimento Mais puro Do que ouro Refinado Sairá Do esmeril Do sofrimento Como um diamante Brilhante Refletindo O caráter Maravilhoso De Jesus Cristo Mas o texto Bíblico Me fala De algo mais Não se Turve Vosso coração Se credes Em Deus Então crede Em mim Diz Jesus Na casa Dos meus pais De meu pai Há muitas Moradas Em outras palavras Está me ouvindo Está me ouvindo bem Filho O inimigo Nunca mais Tocará Tua vida Nunca mais Na casa Na casa do meu pai Nem mais Nem mais despedida Nem mais Nem mais Nem mais Nem mais Saudade Finalmente Teremos chegado Ao lar Queridos Queridos Para ir Para ir Com o meu Senhor Jesus Eu quero desafiar Esta noite Fazer um convite Especial O convite Que eu vou fazer Esta noite Não é para os Membros de igreja Eu não gostaria Que nenhum membro De igreja Se levantasse E viesse Esta noite Aqui à frente O convite Que eu vou fazer Para amigos Que nunca Declararam Publicamente Seu amor A Cristo Mas que esta noite Gostariam Onde se levantaram Onde estiverem Aí nos auditórios Onde vocês estão Eu vou pedir Neste momento Que os pastores Que estão aqui Por favor Passem aqui à frente Porque eu quero Que esses pastores Recebam as pessoas Que nesta noite Tomarão sua decisão E lá nos auditórios Onde está chegando O sinal Também os pastores E líderes Por favor Vão à frente E lá na frente Esperem Os amigos Que tomarão A decisão Porque neste momento Eu quero fazer Um convite Se você quer Expressar Seu desejo De entregar Sua vida A Jesus Se você Quer se levantar E dizer Senhor Jesus Eu quero conhecer Mais o plano De vida Que tu tens Para mim Eu quero Que tu me ajudes A caminhar Pelo vale Do sofrimento E sair Vitorioso Se você Quer expressar A Jesus Seu desejo De conhecer Mais a palavra De Deus De passar Pela experiência Maravilhosa Do batismo Um dia Unir-se Ao povo De Deus Nesta terra Para ir E vocês Mais 15 pessoas Mais que se levantarão Poderíamos esperar Essas pelo menos 15 pessoas Mais Que estão lutando Em seu coração Quem é a primeira Dessas pelo menos 15 pessoas Mais Que se levantará E virá Esta noite aqui Glória a Deus Por esta linda decisão E aí E aí nos auditórios Por que você Fica sentado Senhor Jesus Te está chamando Levanta-te Vai Esta é tua Grande noite Esta é a grande Oportunidade De você Dizer Senhor Estou aqui Andei pela vida Procurando Nunca encontrei A paz Levanta-se Venha Jesus Você Você lá Nos Estados Unidos Longe De seu país Quem sabe Jesus te levou lá Nos Estados Unidos Para conhecer Jesus lá Por que não Le entrega a vida A Jesus Lá Na Angola África do Sul Moçambique Donde você estiver Em Portugal Em Porto Em Lisboa Donde o Senhor Jesus Está tocando O teu coração Levanta-te Neste momento E vai à frente Esta é tua Grande oportunidade Vamos a fazer A oração final Agora Querido Pai Olha estas pessoas Que estão aqui À frente Se levantaram Com fé E correram Aos teus braços De amor Neste momento Eu suplico Toque maravilhoso Do teu espírito Para estas vidas E para estas milhares De vidas Que em outros lugares Do Brasil Do mundo Neste momento Através do satélite Estão também Tomando a grande Decisão De entregar Sua vida A Jesus Fala-los Crescer agora Na decisão Que tomaram E prepara-los Para o reino Dos céus Em nome Dado 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 Dado